gente, eu vou forrar o meu sofá eu nem vou aparecer hoje porque hoje, gente, eu tô daquele jeito eu tô trabalhando o dia todo e principalmente agora eu me grudei nesse sofá e olha só o que eu vou dizer pra vocês eu encontrei esse tecido e eu quero forrar agora de escuro, bem escuro, e eu vou forrar com esse micro suede ele é ótimo, é fácil pra limpar então, por causa dos cachorros, eu achei mais fácil optar por um tecido bem escuro daí eu vou mostrando pra vocês, conforme eu for forrando como é que vai ficar depois ele, vocês estão vendo as imagens ele é bem claro, essa forração eu também fiz, eu não fiz vídeo, mas eu fiz post no canal, os mais antigos tem a forração do sofá quando eu forrei a primeira vez e só que sofá claro não tá dando muito certo suja muito e a limpeza desse tecido é muito complicada então eu preferi trocar por esse que é um micro suede que é muito fácil de limpar e aí então vamos ao vídeo que eu vou mostrando pra vocês então gente, a primeira coisa que eu fiz foi desmanchar todo o sofá então ele tá aí todo desmanchado quer dizer todos os manchados não eu removi essa parte que vocês estão vendo aqui da frente o que que é essa parte aqui? ela é o encosto do sofá essa aqui que vocês estão vendo é a parte de trás e os braços essa parte ela ficava sobre o assento e o assento é essa parte de trás aí que ali na lateral que tem um buraco é onde é onde fica o braço encaixado então ali não precisa colocar tecido o tecido que eu vou usar agora é este marrom tá meio amassado mas porque tava na sacola ele é uma quantidade grande então ficou bem amassado mas eu mostro depois direitinho pra vocês quando eu tiver forrando como é que ele se comporta como é que é eu coloquei no chão pra vocês visualizarem melhor então agora assim é que fica sobre o sofá essa parte que é o encosto e os braços gente eu vou ter que remover esse tecido pra ele me servir de molde pro próximo a parte de baixo é super simples de forrar mas essa aqui é um pouquinho mais complexa por causa das laterais então eu vou começar a remover o tecido e depois eu mostro pra vocês então gente agora o que que eu fiz eu essa é a parte do braço né que fica separado da outra parte do tecido aí eu tiro ela e coloco sobre o tecido que eu vou usar pra fazer o recorte certinho eu uso ele como molde então eu vou recortar e depois vou montar ele com a parte da frente que é essa aqui que é a parte da frente do braço e aí eu vou colocar um viésinho também então só pra vocês saberem que aí eu coloco sobre o tecido faço o recorte e depois monto então agora eu vou recortar aí só tem que recortar um pouquinho maior pra considerar as costuras e também pra encaixar lá porque quando a gente tira esse aqui ele desfia um pouco então eu corto um pouquinho maior mas quando a gente vai experimentando se ficar um pouquinho grande eu dou uma reduzida depois na costura é melhor reduzir do que depois ficar muito pequeno e não servir então o primeiro braço já tá pronto ficou assim ó depois tem que colocar a emenda que vai lá atrás que é uma outra costura e agora eu vou fazer o outro braço primeiro ficou assim eu coloquei esse viés na frente que é um um rolitê que dentro do viés vai um um cordãozinho é isso daqui ó que se chama tarrocel essa é a parte do encosto agora eu vou eu coloquei ela aqui sobre o meu tecido e vou recortar pra fazer o encosto já que as mangas já que os braços já ficaram prontos então vou recortar o encosto todo por este molde né que é o do encosto antigo e vou costurar nos braços ali eu já fiz a capa já coloquei aqui no lugar gente desculpe que tá meio tremida a imagem sou eu que tô gravando então daqui a pouco o Jaime vai começar a gravar vai ficar melhor eu já fiz a capa eu coloquei e dei uma ajustada aí ficou assim ó e agora o que que eu vou fazer eu vou pegar e vou prender todo ele com tachinha vou colocar por baixo aqui assim ó todo ele vou ir puxando e vou prendendo com tachinha por baixo e depois é só colocar em cima da base dele que é o assento aí aqui ó é a parte de baixo essa parte clara do meio é a mesma original que desde a primeira vez quando o sofá veio é essa e como é almofadas em cima então né não tem importância que ele fique e continue o mesmo aqui a parte de trás aí esses buracos eu falei pra vocês é onde vai os braços do sofá e o que que eu fiz eu fiz como se fosse uma saia ó preguei por baixo e por cima e os cantos eu fiz um acabamento assim diferente da outra vez que eu costurei porque essa vez eu usei o tecido inteiro e aí ficou mais ou menos assim e essa aqui é a parte da frente então como eu falei pra vocês aqui nessa parte clara vai as almofadas então não tem importância nenhuma que fique assim e os buraquinhos é onde fica os braços e eles tem que permanecer abertos pra gente fixar os parafusos são assim e o resto assim então deu pra ter uma ideia forrei somente as laterais e esse pedacinho que é este daqui que é o que vai aparecer essa bordinha esta aqui é a parte do braço que a gente estava forrando ontem que é o encosto e os braços este é o outro então já está forradinho e agora o Jaime vai parafusar na parte de baixo e aí eu já mostro pra vocês ele montadinho aí depois só falta colocar as almofadas então concluída já a forração do sofá todo o Jaime já parafusou a parte de cima na base aí vocês não reparem vou mostrar ali o cantinho tem uns quadros no chão é que eu estou em reforma eu falei pra vocês então nem pendurei os quadros ainda a gente pintou as paredes e gente ficou como eu queria tá bem legal a cor parece bem escuro aliás é bem escuro mas era a cor que eu queria esse café mas depois eu vou comprar uma manta mais clarinha e vai ficar legal então assim ele tá sem as almofadas e agora eu vou colocar as almofadas dele então gente olha só como eu tinha falado pra vocês onde tinha os buracos nas laterais que eram para os braços pra gente poder parafusar e aí agora não aparece mais e o fundo também não precisava ser trocado porque ele aparece somente essa parte ali e as almofadas vão em cima então não precisa ser trocado e ele é super resistente esse ainda é o legítimo do sofá já é a segunda vez que eu tô forrando mas ele é o mesmo do sofá o original então agora eu vou colocar as almofadas pra vocês verem a finalização porque eu já forrei também as almofadas e aqui o resultado final já com as almofadas dessa vez eu coloquei dois botões forradinhos lá em cima pra fixar melhor ali a parte de trás é só pela frente não eu coloquei por dentro né atrás da almofada não ficou aparecendo o botão e ficou assim ó eu gostei muito do resultado era isso que eu queria gente com cachorro não dá pra ter que sofá claro porque a maia vinha da rua pulava em cima do sofá e era aquela tragédia e esse tecido ele é bem fácil de limpar como eu falei pra vocês no início e aí então eu gostei bastante do resultado e aí depois vocês vão ver quando eu ah agora eu vou ter que fazer almofadas novas né vou comprar umas almofadas um tecido bem legal pra fazer umas almofadas bem bonitas e uma mantinha vou ver se eu encontro uma mantinha bem de um begezinho clarinho também pra fazer composição aí depois vocês vão acompanhando os vídeos conforme eu vou mudando as coisas vocês também vão vendo então é isso eu gostei ficou bem legal a única coisa que gruda às vezes é uns pelinhos da maia mas é mais fácil de tirar do que quando ela pulava com as patas no outro sofá que absorvia mais a sujeira então esse aqui eu gostei bastante então é isso gente espero que vocês tenham gostado um beijão pra todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti